Olha, temos que buscar um corpo lá no Parque do Estado. Falei, tá bom, Parque do Estado. Ah, deve ser um parque, né? Tipo Ibirapuera. Um parque do Estado. Aí eu fui, né? O parceiro tá indo com a viatura numa estrada, meio deserta, ali, meio cheio de terra. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí, tudo bem, ele parou a viatura lá no ponto, falou, tá, vamos fazer a recolha. Eu, mas cadê o cadáver? Ele falou, não, tá lá dentro. Eu falei, mas lá dentro, do mato? É, parceira, vamos lá, lá dentro do mato. Aí toca eu andar, né, no meio do mato. Eu tô andando no meio do mato, né, tentando encontrar a viatura da PM que tava fazendo a preservação do local. E tô andando lá no meio do mato e andando, e andando, e eu contando a minha cabeça que já deu um quilômetro. Chegou, o PM falou, pronto, passei a custódia, né? O PM sumiu, né? Tá, foi embora. Não sei, foi embora. Tipo, não vou ajudar, não me escala. Apesar que eles são super gente fina, tá? É que nesse dia, realmente, acho que ele tinha uma outra coisa pra fazer e foi embora. Aí, estou lá, eu, parceiro, né, eu olhei assim pro saco, faz 130 quilos no mínimo. Putz. Aí o parceiro pegou, falou, pode pegar. Falei, tá, tá, né? Peguei o saco, comecei a arrastar. Ele falou, não, você viu o tanto que a gente andou, esse saco vai rasgar? E o que tá aqui dentro é muito importante, não pode, né? Levante o saco. Eu falei, misericórdia. Meu pai do céu, o que que eu vou arrumar pra minha cabeça? Levanta o saco, tudo bem. Aí, tal, levantava, andava um pouquinho. Para, respira. Eu tava mais gorda ainda, né? Falei, meu Deus do céu, não vou aguentar. Para, respira, solta o saco. Para um pouquinho. Respira, anda, anda. Até chegar na aviatura, quando cheguei na minha voltura, cadê minha bolsa? Bora procurar a bombinha de asma. Aí eu falei, não, realmente, isso aqui é pra gente porreta. Esse foi teu último dia na frota? Não, ainda fiquei uma semana ainda, depois disso, porque tinha cobertura da escala que tinha que mudar, né? Pessoal, vai que melhora, né? Vai que não era tão ruim assim. Não, não melhorou, não. Não melhorou? Não.